Oi, oi pessoal, oi pessoal aqui quem fala é o Felipe, eu tô aqui para jogar Free Fire junto com minha amiga Lu E meu amigo Joelzinho e o Spark também Ainda é a esquada aí, a gente vai jogar então, vamo lá Bora lá 4 a 0, 4 a 0 É, 4 a 0, 4 a 0 Vamo lá Aí, tamos aí, já começamos aí na FAC, né, na FACTORY A FACTORY Vamo ver, vamo ver se eu consigo subir o capa, vamo ver se eu consigo subir o capa Vamo ver se eu consigo subir o capa, tenta subir o capa aqui Na hora de roxar tem que subir o capa Não fui Não, subiu Ai, peraí, preciso recuperar um pouco Um capa Outro capa Ai, ai, nossa Consegui, consegui derrubar o cara aqui, ó Eu dei 2 capa nele, né Deu 82 e depois de 88 É a cabeça do cara Mas nossa, o primeiro capa não deu conta, não Teve que dar 2 aqui É, pessoal Free Fire aí, dando capa Aí no Contra Squad Contra Squad aí Aí, Lu, fazendo um emote Fazer um emote aqui junto com ela Vamo fazer um emote aí, Lu Vamo fazer um emote aí Usar um emote aí, né Olha o Joelzinho usando o dele aí Aí sim, hein Da hora o emote, né Ó, da hora É o Joelzinho sentado no meu carro Tem aquele emote do carro também, né Aí, derrubou O Spark já derrubou Tem um ali, ó Derrubei, derrubei Acabei de derrubar Tem um embaixo também aqui Rapaz, nossa Essa, essa só foi no peito Essa não deu pra subir o capa, não Eu tô, eu tô meio ruimzinho pra subir o capa Subiu o capa daquele que caiu ali Mas parece que vão querer salvar Não deixa salvar lá, Spark Mata ele, finaliza aí Aê, boa, boa, boa Ainda bem que eu não sou o, né Que o cara tava aqui Já que me deu o boi, ele queria salvar lá Bom, agora é Clock Tower agora Clock Tower Vamos lá A Clock Ai, não A gente spawnou embaixo aqui Spawnaram lá Do outro lado lá Mas também eles não spawnam em cima, né Aí, vamo lá 2x0 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 A gente tá ganhando aí, hein Temos ganhando Aí, vamo subir aqui Vamo subir aqui Eu tô usando a N94 E vendo se eu subo uns capas com ela, hein A N94 E eu ganhei a skin também, pessoal É a última vez aí A skin da N94 Muito bonito, né Tem a cara do Hayato ali Tem a cara do Hayato Aí, o Jozinho já derrubou Boa Aí, tem cara embaixo Cuidado Aí, derrubou, derrubou Boa Aí, vai querer salvar, mano Vai querer salvar Derrubei, derrubei Aí, não salvou Não salvou Ainda bem, hein Que tá aqui, eu salvar lá Nossa, mas meu capacete Eu tenho que comprar um capacete de novo Meu capacete caminhado Ou não, só o reparo, né Vamos usar o reparo O reparo Vou comprar um novo futuro Quem sabe, né Se eu acabar caindo Eu posso também usar ele, né Que é... Uma vacina É uma vacina Você usa a vacina E você pode se recuperar Então, eu vou comprar a vacina Aí, no novo futuro E ver se Se recupera também Vamos lá Eita, eita, eita Estão querendo mirar em mim Já Não pode deixar mirar em mim Tá perto da casa, tá Aquela casinha ali Tem um perto aí Doubi, doubi Aí, boa Finalizei aqui já Finalizei Falta um, hein Tá faltando um, Salu Aí Onde será que ele deve estar Vamos tentar localizar ele, né Tentar localizar Será que ele está na casa? Ele está... Tem um pertinho aqui Mas acho que já mataram, né Tá perto da casa Olha lá Aí, derrubaram Boa Salve os parques aí Aí, parabéns aí 4x0 aí 4x0 Joraram bem, hein Vamos voltar aqui Voltar aqui Aí, boa Ganhamos, hein 4x0 aí Parabéns aí É, pois é Foi um empate, né Que você fez 6 aí Né, Spark E o Joelzinho também Bom, galera Eu vou terminar o vídeo por aqui Obrigado vocês que assistiram o vídeo E é isso aí Tamo junto aí, pessoal Falou Fique com Deus Tchau, tchau Tchau Tchau